Olá, meus amigos, hoje vamos falar de um jogo incrível que está chegando na próxima semana, é o Arena Breakout Infinity, um FPS tático de extração muito imersivo, onde você vai lutar para poder conseguir extrair o melhor loot possível. Ele tem gráficos realistas e áudio, e ao tirar o fôlego você vai enfrentar batalhas duras, onde terão alto risco, mas também com muitas recompensas. O jogo vai ter um sistema de armas com mais de 400 modos, proporcionando uma grande jogabilidade militar, realista e envolvente. Um dos diferenciais do Arena Breakout é que, ao contrário dos outros jogos de extração, onde é o foco principal, o Arena Breakout faz você extrair itens exclusivos, tornando uma das principais formas de gameplay dentro do FPS no futuro. O Arena vai ser totalmente gratuito e vai precisar apenas de uma placa GTX 960 para você poder jogar tranquilamente, com um sistema anti-cheat muito forte, onde a justiça é garantida dentro do jogo. Durante a beta fechada, muitos influenciadores famosos como Shroud e Dr. Disrespect jogaram o jogo, e o jogo chegou no top ranking mundial na Twitch. Durante o lançamento, na próxima semana, você já vai ter acesso a três novos mapas, o Farm, Valley e Armored, cada um com suas características distintas. E até chegar a próxima semana, você pode ir testando o Arena Breakout no mobile, disponível já no Google Play e na Apple Store, para você já começar a se acostumar com a cidade de Camona, que é onde dá boas-vindas para o Arena Breakout. Trazendo novidades, finalmente após meses de espera, vai estar disponível em Português Brasileiro, onde vai trazer um sistema de clima adicionado, proporcionando uma experiência de jogo ainda mais realista. Então faça o seu pré-registro do Arena Breakout, que vai ser lançado agora no dia 12 de agosto, às 11 horas, no horário de Brasília. Faça o seu pré-registro e adicione na lista da Steam como sua lista de desejos, e aguarde para este grande lançamento no dia 12 de agosto, às 23 horas, horário de Brasília, estarei jogando junto com vocês. Está melhor que o DMZ? É difícil dizer melhor que o DMZ. É outro game, assim, né? Ok, estamos atingindo, vamos revisar os objetivos. Mantenha-los em mente. Complete a missão para os recompensos. Find high-value items and extract. Ping BR. Onde você viu? Não, o cara está perguntando se pega a Ping BR, às vezes outros pegam. Pegamos uma, né? Ah, noite? Hoje estamos de noite, hoje não é noite. Legal, legal. Será? É de tarde. É, anoitecendo, né? Anoiteci, exato. Final da tarde. Será que a gente está entrando à noite? Não, a gente saiu no meio de tudo. Onde vocês querem ir? Ah, não sei. Vamos aqui para cima, né? Sei lá. Quando tem o melhor loot. Tem drop na nossa esquerda, hein? Tem cara dropando aqui, ó. Nascer na nossa esquerda. Bora. A gente está Ping Americana agora, sem. Sem de Ping. Vocês querem ir lá matar eles ou vocês querem vir aqui para baixo no full loot aqui? Estou no full loot aqui. Pera, eles estão vindo pelo portão da frente lá, pelo visto. Fechei. Fechei. Tem boss. Tem boss. Não estou assistindo nada. Está calado. Você até caiu aqui. Opa, correndo aí. Cravado. Morri para o boss. Meu Deus. O boss deu um spray na minha cabeça, meu velho. Só acabou. Ele quase te finalizou. Ele rolou, mano. Você viu que ele rolou? Ele deu uma cambalhota. Valeu, valeu. Ah, ele está com bala rosa. O boss sempre tem bala rosa. Bala rosa e coleto lendário. Somente. Ele quebrou, foi meu coleto, esse vagabundo. Ele quebrou foi tudo seu, filho. Meu Deus. Alguém, alguém pode pegar o colete dele aí, mano. Eu quero não. O loot dele está meio, está meio meu loot dele aqui. Então, demasar. É, porque eu estou com bala verde, mano. Por isso que eu não matei ele. Esse pregachou com a bala toda e não caiu. Na hora que eu vou mirar o FPS, cai, mano. O cara do lado de fora. O loot é quatro dele, mas tá. Vou levar esse coletão. Está zerado, bicho. Aqui embaixo. O que é o bot, esse cara do lado de fora aí? Não precisa ruxar para matar ele não, dot. Quem, o bot? É. E essa granada? Quem está correndo? Eu corri, mas a granada não foi eu não. Ficaram comigo. O cara de escudo aqui. Matei o cara de escudo. Matei o bazuqueiro. Tem alguém correndo aqui embaixo, mas não sei se é bot, player, o que é que é. Pode ser em cima. Cadê as bolinhas assim? Confundi. Eita, é o sete, pô. Estou vesgo já, velho. É o bot aqui em cima. Peguei um NVMe. Cadê ele? Opa, um bom loot. 70 pila. Tem um bazuqueiro aqui também. Opa, o que é isso? Bot. Rapaz, está anoitecendo. Matei o bazuqueiro. Tem gente correndo aqui fora. Opa. 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 Me smokeou aqui. Acho que é player. Não, se smokeu é player. Até onde eu sei se smokeu é player. Não, acho que foi o escudeiro. Escudeiro smoke? Nunca tinha visto, mas... Eu? Tem como saber. Já fizeram esse cofre aqui? Já, esse aí que eu peguei 70 contas. Opa. Abriram o outro cofre já? Não. Não. O que é que está faltando aqui? Ah, mas aqui tem uns coisinhas, né? Que dá para lutear. Ah. Uma moeda de ouro. 60 contas. Moeda de ouro. 60 contas. 60 contas. Pô. Dessa vez, a primeira vez que eu abro esses cofres aqui, tem dinheiro. Tem alguma coisa. Ah, tem um computador aqui. Você é louco. Cutlass. Um, zero. Ah. Três. Oh, abriu uma. Ah, abri a porta secreta. Muito legal. Ah, pô. Esse aqui eu não conhecia, não. Ah, eu acabei de abrir uma porta secreta aqui. Um cartão? Não. Não, um computador. Eu quebrou o ouvido? Eu bati aqui. O... Querem ir embora daqui? É como a gente... Lute a mais. Resgatei, mas não consigo ver o código. Mano. Eu encontrei uma barra de ouro de um milhão. Ô, louco. Mano, aqui, caralho. Aqui, ó. Eu entrei aqui e fui abrindo, abrindo, abrindo. Tá nem dentro do cofre, mano. Aqui, ó. O Naguili pra fazer o upgrade da Atacha. Eu peguei o Naguili também, o pipe. Aqui, ó. Aqui dentro. Você vem pra cá nesse quarto aqui, ó. O quarto do Elon Musk. Tava aqui em cima, ó. Tem um pipe... Aqui em cima. Um pipe, uma barra de ouro. Eu jurava que era de um metro. Uma barra de ouro. A barra de ouro... Só a barra de ouro é um milhão. A barra de ouro... Só a barra de ouro é um milhão. Vou ativar a extração aqui. Vambora, vambora, vambora. Meu Deus! Vai indo lá em cima. Não, já tá no stash já. Tá doido. Vambora daqui. Rendeu, rendeu muito. Atenção, soldado. O elevador dentro da damra foi ativado. Você pode agora usar para evacuar. Cadê? Que lado é? Lá em cima. Já ativei. Três minutos. Opa, tem guerra, tem guerra. Marcado. Deixa de guerra, homem. Marcado, marcado. Tá aqui, pára. Faz barra de smoke. Faz barra de smoke e passa. Faz barra de smoke e passa. Acho que é bote. Aproveita que tá com o ultimate e corre. Quarto do Elon Musk foi foda. Passei. Vamos segurar aqui. Fica aqui atrás das caixas aí, véi. Tem que esperar o tempo? Aham. Aqui é. Eu já tô com a lança-granada pronta aqui. Tchau. 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 Acho que ninguém vai vir contestar não Tem que ser muito doido né Se fosse aquela do Arena tem que extrair um milhão em loot É, já tava perfeito Inclusive eles postaram ontem O box, aquele box lá do Arena Breakout Só espero não pagar imposto Vem direto da China Pediria até meu CPF pra enviar o negócio É a taxa do amor É, é foda Fazer a granada lá EG É, né Amou Essa foi boa, né Animação diferente Que jogo gostoso da porra Traímos pelo elevador Pulamos na água Aulas GG, GG demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.